A pergunta que todo mundo tá fazendo agora é Será que Alcides vai ser capado ou não na novela Pantanal? Essa pergunta começou a surgir porque quem lembra a primeira versão lá atrás de 1990 que passou lá na manchete de Pantanal, teve sim a capação, capação não, a capada a capada do personagem Alcides, o capataz aí do Tenório. Pra quem não viu, quem não se lembra ou nem era nascido quando passou a primeira versão lá na TV Manchete é fácil encontrar essa versão no YouTube, a capada do Alcides que ocorreu lá atrás que realmente chocou o Brasil pelo seu banho de sangue, como dizem as notícias da TV na verdade não teve muito sangue, teve a mão dele cheia de sangue, mas a cena não mostrou muita coisa aliás, ela não mostrou nada e mesmo assim ela conseguiu chocar E agora a pergunta é, será que a Globo vai repetir essa cena? Porque castração humana é uma coisa realmente... Ainda mais quando é um homem que tá vendo, você fica... Hum, que dorzinha é essa que ele sentiu Eu já vou falar o que a gente já sabe, se vai rolar ou não Tem algumas pessoas, tem alguns sites já dizendo que não vai rolar essa cena Outros confirmam, mas antes eu tenho que pedir pra você se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações porque você sabe né Aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Sempre falando sobre elas, nossas incríveis e queridas novelas Vem fazer parte, vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros Você que é meu inscrito, meu muito obrigado Ah, não esquece aí, deixa o seu gostei que ajuda a gente demais Tá, e da onde vai começar essa história do Tenório querer capar o seu capataz, o Alcides? Bom, tudo vai começar, o império do Tenório vai começar a desmoronar Quando é descoberto que o Tenório, o grande cidadão de bem O grande vilão aí da novela Pantanal Tem uma segunda família lá em São Paulo E a Maria Bruaca, né, a Bruaca como é chamada aí pelo Tenório Que sempre fez tudo pra manter o casamento Você vê todo aquele sofrimento da personagem Que tem uma vida sofrida, é humilhada pelo marido Mas mesmo assim, como a Guta já disse várias vezes Como que a mãe dela consegue viver sem nunca ter sentido uma paixão Um grande amor pelo seu pai E quando a Maria, esposa do Tenório, descobre essa família Um grande escândalo Ela vai acabar se envolvendo com o peão Alcides E pela primeira vez a personagem vai se sentir amada por alguém E também vai amar outra pessoa Mas quando o corno do Tenório descobre isso O rei não vai gostar nada, nada disso E ele vai tirar satisfação Só que ele vai ter uma ideia Em vez de matar o Alcides Ele vai preferir dar um castigo muito maior Porque se matar, acabou Acabou ali Então ele vai pensar Hum, tenho que fazer um castigo maior pro Alcides E por isso vou capar o peão Porque imagina, o peão, você vê a novela Toda essa questão da virilidade E de repente agora o peão não vai ter o seu instrumento reprodutor E é nessa que o Tenório vai ter a maldade De simplesmente capar o Alcides É uma cena bem forte, como eu já disse antes E que foi bastante polêmica lá quando passou na TV Manchete E é claro que foram perguntar pro Juliano Casarré Que é justamente o ator que faz agora o personagem Alcides Pra quem não sabe, o Bruno Luperi, o autor da novela Já liberou 150 capítulos da novela pro elenco Essa versão de Pantanal deve ter entre 160 e 170 capítulos Ou seja, ele já mandou praticamente toda a novela Faltando apenas entregar o desfecho ali O último mês da trama E segundo Juliano Casarré Essa leva dos 150 capítulos Não tem nenhuma cena de castração Essa cena em questão Quando passou na primeira versão Aconteceu no capítulo 160 Mas lembrando Naquela época a versão original de Pantanal Tem 216 capítulos Aqui, como eu já disse antes Vai ter entre 160 e 170 Então essa cena tinha que estar englobada Nesses 150 capítulos A não ser se for colocada aí pra reta final Há quem diga que o Bruno Luperi Tem duas versões da novela Uma, ele é castrado E na outra, ele não é castrado Isso tudo vai depender De como o público vai reagir Ao casal Maria e Alcides De repente é uma cena que o público Não vai gostar tanto atualmente É uma cena que o público vai falar Nossa, que pena Por que fazer isso O Alcides é tão querido pelo público Então eles vão meio que esperar Pra ver qual vai ser a relação Do público com o personagem Além do mais Cenas assim mais sensíveis Como essa da castração Geralmente não são colocadas no roteiro Já que sempre tem uma conversa Entre o autor, a direção E os artistas envolvidos Justamente por ser cenas pesadas Então são tratadas aí De forma especiais Mas de qualquer forma O final de Alcides Parece que tá meio garantido Realmente ele vai acabar Assassinando o Tenório Que deve fazer diversas maldades com ele E no fim vai terminar feliz Ao lado de Maria Bruaca Assim como foi a primeira versão Lá em 1990 Se vai castrar ou não Isso acabou se tornando um mero detalhe Dentro da vida do personagem Mas essa é uma das cenas Que marcou muito a novela na época Marcou muito pelas maldades do Tenório Além de ser considerada Uma das cenas mais sanguinárias Da história da nossa teledramaturgia Mas quero saber de você Você acha que a Globo Deve manter a cena da castração Do Alcides Ou acha que ela deve ser cortada Vai ser um bom debate aí pra saber Porque a Globo vai entender Será que a gente coloca uma imagem tão forte Será que a gente não coloca Será que o Alcides vai ser querido pelo público Será que não vai ser Isso a gente vai ter que esperar Pra ver mais pra frente E vamos ver o que vai acontecer Já deixa aí que eu quero saber O que você acha Dessa cena da castração do Alcides Bom, vou ficando por aqui Mas antes vou pedir pra você novamente Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Porque aqui você já sabe Todo dia tem vídeo novo sobre novelas Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Sempre falando sobre elas Nossas queridas e incríveis novelas Você que é meu inscrito Muito obrigado Ah, chegou até aqui Deixa o seu gostei Que ajuda a gente demais Então é isso, noveleiros excelentes Por spoilers Fui!